Oi amiguinhos, a Sofia e a Olivia queriam uma festa do pijama então eu comprei esse kit aqui que eu achei bem legal para preparar uma surpresa para elas aqui no quarto eu tirei tudo do quarto e vou montar como se fosse um acampamento para elas fazerem a festa do pijama então eu vou tirar esse kit da embalagem e já volto para mostrar para vocês e vou organizar tudo com vocês antes de trazer as duas para cá vocês não podem contar para ninguém, amiguinhos, é segredo para elas, é surpresa então se vocês já estão gostando do vídeo não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito então vamos abrir esse kit bom, isso foi tudo que veio dentro da embalagem veio essa parte aqui que é a parte da tenda é uma tenda tipo cabana de índio que nós vamos montar daqui a pouco aí vieram essas peças aqui que eu acho que são da própria cabana para a gente fazer a montagem, deixa eu cortar aqui então essas peças são da barraca aí veio um guia do campo de acampamento na verdade é um guia que está todo em branco acho que é para a criança escrever a experiência dela no acampamento veio isso aqui que é um cantil para quem não sabe um cantil é uma garrafinha onde a gente põe água e leva para poder tomar ela está costurada aqui, é só depois de eu cortar a fitinha ela fica com uma alça deixa eu cortar logo aqui para mostrar para vocês tirar aqui a fita ela fica com a alça comprida ele enche d'água e leva pendurado para poder beber quando estiver acampando veio também esse potinho aqui que tem um vagalume aqui dentro geralmente quem faz acampamento faz isso pega um vagalume, põe dentro de um vidrinho com furinhos para poder o vagalume não morrer lá dentro e ele fica aceso aí vira como se fosse uma lanterna, uma luminária mas eu acho que não podia prender o bichinho não, coitadinho vem também uma bússola que não funciona que é de brinquedo mas vem uma bússola para poder eles se basearem saberem a direção aí veio essa frigideira aqui está até com plástico ainda com dois ovos fritos e essa espátula para poder mexer e veio também um violão que todo mundo que vai acampar gosta de levar um violão para tocar uma musiquinha não sei tocar nada mas veio um violão também então vamos montar agora a barraca vou começar juntando essas peças redondas uma tem uma pontinha que vai encaixar com essa nossa, pelo visto essa barraca é muito grande espero que ela caiba aqui no espaço que eu separei para elas agora eu vou encaixar essas outras aqui encaixa uma na outra também agora as peças quadradas eu encaixo aqui nos cantos vou montar um quadrado acho que antes de encaixar eu tinha que colocar na barraca senão eu não vou conseguir encaixar depois deixa eu pegar ela aqui olha como ela é grandona acho que eu tenho que passar com ela aqui por dentro primeiro estou encaixando errado vou encaixar aqui na frente tem uma aberturazinha agora tem outra aqui do lado agora sim eu encaixo aqui agora nós vamos colocar esses maiores começando aqui por cima pronto consegui aí eu vou encaixar ele aqui nesse outro furo aqui encaixar ele bem aqui vou fazer a mesma coisa com todos os outros três que estão dos outros lados olha já está quase pronta agora só falta amarrar aqui na parte de cima tem esses furinhos que eu vou passar uma cordinha para amarrar só passei a cordinha pelos furos agora é só amarrar apertar bem e vou dar um laço tá bom prontinho amarrei também aqui dos lados para ficar abertinha a barraca olha que linda que ficou coloquei a barraca ali no cantinho agora vou montar os sacos de dormir e todas as outras coisas aqui na parte de fora separei este saco de dormir aqui para uma delas não sei quem é que vai usar o que né mas já vou deixar tudo aqui arrumadinho com travesseirinho para elas dormirem e separei este outro saco de dormir aqui também aí também já vou colocar com travesseira para que elas vierem dormir prontinho separei esta luminária aqui também para colocar ali que aí de noite eu posso apagar a luz e elas ficam só com a luz da luminária é só acender aqui que a luzinha fica piscando como se fosse uma lampadazinha uma lâmpada, uma chama né vou deixar desligada por enquanto vou colocar bem aqui vou deixar o violão aqui também se alguma delas quiser tocar coloquei uma aguinha aqui para elas vou deixar aqui vou deixar o vagalume aqui do lado ah não posso me esquecer da bússola tem que entrar no clima como se elas fossem acampar mesmo vou deixar aqui do lado vou colocar também a revistinha aqui o livrinho para elas fazerem anotações para elas não ficarem com fome vou colocar um pratinho com um pedaço de pizza e um cupcake para uma e a mesma coisa para outra um pedacinho de pizza com cupcake vou botar bem aqui para elas não ficarem com sede e ter que ir até a cozinha eu peguei este coolerzinho aqui que é pequenininho vou colocar aqui dentro para elas umas garrafinhas de água vou botar uma garrafinha de água para cada uma e vou pôr duas garrafinhas de suco que aí se elas quiserem elas podem beber que elas sentirem sede pronto vou deixar aqui também amiguinhos olha como ficou lindo coloquei um pisca-pisca colorido para dar um charme vou deixar assim meio apagadinho para elas poderem ter a surpresa e vai ficar parecendo um acampamento de verdade olha que lindo que ficou achei tudo bem arrumadinho aqui para quando elas chegarem o lanchinho delas já estão aqui em cima para elas comerem olha que lindo que ficou ficou uma graça né agora vamos lá no ponto quarto que eu vou trocar a roupa delas colocar o pijama e vou trazer as duas aqui para elas verem a surpresa que eu preparei pois é também não entendi nada menina já tomaram banho? já sim mamãe a gente estava aqui só conversando ah então vamos colocar logo o pijama para dormir mas já a gente não queria dormir agora não filha mas já está na hora vamos dormir ai tá bom mamãe por que a gente veio trocar de roupa nesse quarto? eu não entendi nada estava aqui falando com a Sofia pois é mamãe eu também não entendi nada não é nada filha só porque eu estava arrumando lá o outro quarto aí eu mandei vocês virem para cá ah então tá bom então vamos trocar logo de roupa? troca a primeira minha mamãe tá bom Sofia então você espera aí um pouquinho tá? tá bom enquanto a Sofia está ali no canquinho eu vou trocar a sua roupa tirar esse roupão vamos colocar uma blusinha do pijama vou colocar um pijama curto em você porque você fica com muito calor a Sofia já sente mais frio tá bom mamãe vamos colocar uma pantufinha para você não ficar com o pé no chão frio prontinho Olívia já está prontinha para dormir agora eu vou trocar a roupa da sua irmã você espera ali no cantinho senta ali que eu vou trazer a Sofia agora né filha mamãe eu vou querer um pijama de mangas compridas porque eu estou com frio ah eu já sabia que você ia falar isso já peguei um pijama de manga comprida para você vamos tirar aqui essa roupa pronto pijaminha de flanela bem quentinho para você não ficar com frio vou te colocar uma pantufinha também para você não ficar com o pé na friagem não pode ficar resfriada e eu não quero isso para vocês não é para tirar hein filha pode deixar mamãe prontinho meninas já estão arrumadas agora já podemos ir dormir mamãe o quarto já está arrumado você tem certeza? tenho sim filha já arrumei tudinho ah é porque eu quero dormir não estou a fim de chegar lá e está a maior bagunça não vai estar bagunça nenhuma vamos lá para vocês verem então vamos mamãe o que aconteceu aqui? o que você fez nesse quarto? olha isso Olivia que lindo mamãe que coisa mais linda que ficou o quarto eu adorei você viu só Olivia? vi sim que lindo mamãe você fez isso muito rápido a gente nem viu a gente estava tomando banho pois é vocês não falaram que queria uma festa do pijama? vocês duas falamos mas a gente não achou que fosse ficar tão bonito assim pois é por isso que eu mandei vocês irem trocar de roupa lá no outro quarto para vocês não virem a surpresa que eu tinha preparado para vocês aqui ai eu adorei mamãe muito obrigada obrigada mamãe de nada meninas agora eu quero que vocês aproveitem vocês já viram tudo como que está? ainda não eu só vi essa barraca linda que você montou ainda botou essas luzes ficou muito bonito ai tem muita coisa legal tem comidinha para vocês tem suco tem água ai na hora que vocês forem dormir é só vocês pegarem o saco de dormir e colocar dentro da barraca vai parecer que vocês estão acampando que divertido a gente vai poder ficar com ela até mais tarde um pouquinho mamãe? pode sim vocês podem aproveitar aí um pouquinho e podem dormir mais tarde amanhã vocês não tem aula então podem aproveitar que legal que legal Sofia vamos aproveitar muito vamos sim ai não vejo a hora vamos logo não vamos perder tempo não mesmo já quero ir correndo mamãe muito obrigada de nada meninas vocês já agradeceram ai parece que ficou tão legal que a gente vai agradecer o tempo todo então tá divirtam-se meninas Sofia você viu que tem até um violão aqui eu acho que eu vou tocar um pouquinho e desde quando você sabe tocar violão? ah tocar eu não sei não mas eu posso fazer um barulhinho aqui pra gente ai 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 não quero nem ver então amiguinhos eu e Sofia vamos ficar aqui aproveitando nossa festa do pijama e vocês o que vocês acharam? vocês gostaram? ficou lindo não ficou? deixa aqui nos comentários qual a parte você mais gostou eu amei a nossa barraca ficou linda isso mesmo amiguinhos e se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau amiguinhos tchau